Meu nome é Morena, é a minha primeira vez aqui no TDC. Apesar do meu nome ser Morena, eu sou uma pessoa parda. Estou com a camisa preta do TDC, a cordinha do crachá. Estou no meu quarto e no meu quarto tem uma porta de fundo e uma pintura manual com uma cortina que eu fiz. E essa é a minha descrição. Pensando na minha palestra, eu vou compartilhar aqui só o título aqui para contextualizar. A proposta da minha palestra dentro da trilha de acessibilidade e diversidade era fazer um recorte dentro da pauta de diversidade que é a pauta das mulheres na TI. Então, o título é Semente do Programa dos Sonhos, Mulheres na TI. Essa parte, Semente do Programa dos Sonhos, diz um pouco sobre a minha trajetória para chegar nessa pauta de Mulheres na TI. Mas o meu intuito principal é trazer para a gente uma reflexão de hoje, o que você pode fazer por Mulheres na TI? A proposta aqui, gente, só vendo as pessoas que estão aqui, os coordenadores continuam aí. Deixa eu ver se tem mais alguém dentro da trilha. Era a gente levar uma reflexão aqui. É uma proposta de palestra, mas de aproveitar esse espaço mesmo para questionar em ações práticas. O que você, mulher dentro da sua empresa, ou você, homem dentro da sua empresa, pode fazer hoje pelas mulheres da TI? Eu trouxe aqui uma sondagem para um cenário de contexto aqui dentro da palestra. E eu vou pedir para o monitor colocar a sondagem aí. E se vocês puderem responder, do lado do chat aqui, tem a lista de sondagem. E aí, se vocês puderem responder, para identificar o cenário do contexto aqui hoje, dentro dessa palestra. Você é uma pessoa que está trabalhando na TI ou você está buscando uma oportunidade de ingressar na TI? Eu cheguei nesse questionamento, porque dentro da proposta de planejamento da palestra, eu queria trazer um conteúdo que entregasse fora da palestra para que as pessoas possam trazer para a realidade delas ferramentas e ações mesmo para poder estar contribuindo com essa pauta. Então, é só uma respostinha aí. Provavelmente, aqui, vendo aqui, Bruno, as coordenadoras da trilha, são pessoas que estão aqui dentro já da área de TI. Então, eu vou pedir para o Ernesto. Você pode colocar aí, Ernesto? Uma resposta, mais ou menos. O pessoal está votando aí. E essa pergunta é mais num contexto, gente, de quem mesmo, para a gente identificar as ferramentas. Beleza. Quatro pessoas trabalham na TI. Ah, legal, hein? Foi intenção mesmo. E o questionamento foi, quais são as pessoas que estão no TDC? São todas que são mulheres, né? Que iriam buscar a palestra e que já estão na área de TI ou que estão buscando uma oportunidade. E foi legal, porque aqui a gente, na sondagem, na resposta da sondagem, a gente tem os dois perfis. Que foi uma questão que eu pensei. Então, para trazer uma resposta e para esse questionamento, de identificar esse cenário de contexto, eu mapeei aqui algumas questões de reflexão sobre entrar na área de TI. E entrando na TI, gente, a principal referência que eu trago aqui, e eu vou disponibilizar esse material para vocês, são as teorias das portas de vidro. Essa teoria é uma teoria que a fundadora de um evento que chama XTEC traz, de que esse tema das mulheres na TI, ele é muito norteado, assim, pautado, os tabus e as complexidades desse tema são devido a essa teoria que ela criou das portas de vidro. De que? Hoje a gente tem um contexto, um mercado de TI superaquecido, um mercado de TI que faltam profissionais na área, o mercado de TI que tem diversas vagas, diversas formações online gratuitas. Existe a trilha convencional, que é uma peculiaridade da TI, de que são poucos os contingentes de mulheres no ensino superior formal de TI, na parte de sistemas, mas que ao mesmo tempo existem muitas formações hoje, as empresas todas estão voltadas para essa formação, e mesmo assim a gente identifica ainda um contingente pequeno desse ingresso dessas mulheres na TI. Há uma diferença ainda nesse cenário na questão das mulheres. E essa teoria da ciranda, que ela chama, ela vem falar dessa questão da dificuldade das mulheres em se ingressar na TI, das diversas vagas que, por exemplo, são acessadas no LinkedIn, e as mulheres veem os requisitos lá das vagas, e vamos supor, se é um requisito que pede inglês fluente, é um requisito que pede alguma especialidade técnica, ou algum nível sênior, algum nível pleno, e comportamentalmente, as mulheres tendem a querer preencher todos os requisitos para se candidatar às vagas. Enquanto, em paralelo, os homens que querem estar naquela vaga ou querem estar naquela carreira se candidatam ou arriscam a entrar na vaga sem esse critério de exigência de não se acharem capazes de estar ali naquele lugar. Então, essa teoria das portas de vidro foi uma teoria que eu conheci no ano de 2019, que eu participei da X-TEC, e ela vem, é uma teoria que eu sempre faço questão de citar para trazer essa desmistificação do pensamento da própria mulher, de, poxa, se eu quero estar na TI e eu tenho um acesso ao aprendizado, igual no cenário da pandemia mesmo, teve várias formações, bootcamps gratuitos, por que eu não estou conseguindo, por que eu não estou, de fato, subscrevendo candidaturas ou buscando aumentar meu network para isso? Isso é um resuminho, assim, da teoria, e aí eu trouxe algumas ferramentas aqui para quem quer entrar na área de TI. Então, você partindo do ponto de, poxa, as portas de vidro, elas são portas que não existem, são barreiras que não existem para mim. Basta eu direcionar o meu planejamento para entrar naquela área e abrir essas portas. Então, quais são os passos? O primeiro, vamos dizer assim, um currículo profissional, que para você participar de um processo seletivo, eles sempre pedem para você mandar um currículo. E aí eu trouxe aqui um link de um site que chama Currículo para Elas, que é uma plataforma incrível de que você envia para eles o seu currículo para eles analisarem. e ela é uma plataforma que ela é voltada para análise de currículos de mulheres que querem ingressar na TI. Então, eles te dão, né, assim que você envia seu currículo, eles te dão um feedback sobre as alterações, ajustes e melhorias para o seu currículo. É uma plataforma que ela é toda composta por profissionais da área, né, de psicologia, RH, contratação de pessoas, e eles dão um feedback muito positivo para você estruturar, né, caso você tenha alguma dificuldade com essa parte ou alguma insegurança. O segundo ponto para você poder candidatar e entrar na área de TI hoje é o LinkedIn, que é como se fosse um item obrigatório junto ao currículo. Então, se você não tem um perfil no LinkedIn ou não atualiza o seu LinkedIn, ou não costuma alimentar com as suas trocas de cargo, ou deixar a sua capa configurada e tudo, é uma questão que você precisa fazer urgente, porque hoje, dentro das empresas, os setores de RH, eles estão voltados a analisar essa ferramenta, né, eles estão voltados. A função deles diariamente é procurar candidatos e avaliá-los pelo LinkedIn. Então, é uma coisa que você precisa, ah, eu não gosto de LinkedIn, ou, ah, eu não me adaptei ao LinkedIn. Você precisa mudar esse mindset, essa mentalidade, né, para poder trabalhar ali com o seu LinkedIn como uma forma de planejamento e estratégia da sua carreira. Outro ponto de entrada na TI que eu acho fundamental são as comunidades e os eventos. Então, o próprio TDC aqui, para quem está buscando uma oportunidade, já é um evento fantástico para você fazer seu network, para você identificar essas oportunidades. E as comunidades, elas são comunidades bem locais que você tem acesso a grupos de WhatsApp, a eventos de comunidades voltadas para o próprio fortalecimento das mulheres na TI. Então, hoje eu trouxe aqui um link aqui que chama listadasminas.mina.dev, que é um compilado dessas comunidades, e desses eventos, para vocês poderem acessar e poderem entrar nessas comunidades, participar, fazer seu network, integrar mesmo, que são oportunidades mesmo de uma mulher estar levantando a outra. E, por último ponto, eu coloquei a questão do aprendizado, que eu chamei aqui de eterno aprendizado, que seria uma rotina de estudo contínua. Então, entre, vá se capacitando. Então, vou citar um exemplo aqui que foi do processo que eu ingressei na TI, eu estou em transição de carreira há dois anos, e eu vim da área de design, de design gráfico, de design industrial. Então, a partir do momento que eu vi a possibilidade de entrar no design digital, eu assumi a postura de que eu já sou designer. Então, as partes específicas da rotina do ex-designer ou da atuação do designer de interface, eu fui correndo atrás em paralelo, mas sem deixar de pleitear as vagas, sem deixar de me assumir como uma profissional júnior. E essa é a realidade do profissional hoje que quer ingressar no mercado. Você assumindo a sua postura de profissional júnior, você não precisa de ser aquela pessoa que sabe tudo ou que tem todo o know-how, todo o conhecimento. E as empresas também sabem dessa realidade. Então, a lacuna entre o que as empresas precisam de absorver profissionais e os profissionais ainda que não se sentem capacitados, ela existe. E ela precisa ser o mais rápido possível quebrada. Então, essas foram as ditas que eu trouxe para as pessoas que querem entrar na TI. E eu vou passar todos esses links aí para quem quiser acessar, quiser mandar, submeter o seu currículo para atualização, participar, entrar nessa lista das minas e ver as comunidades locais que tem. E se vocês puderem também, gente, aí quem está participando da palestra, deixar algum link aqui ou o nome da sua comunidade específica para a gente fortalecer esse network e fortalecer contatos para as pessoas que estão procurando entrar nesse mercado. E o segundo passo é a segunda resposta. Estou na TI, para vocês que responderam que já estão na TI. O que posso fazer hoje? E aí eu trouxe aqui alguns itens que são indicação, indicação de colegas, de profissionais de um, que estão aí pleiteando as vagas. As vagas afirmativas, que é trazer esse contexto para a sua empresa de que as vagas afirmativas, elas existem e que elas são uma política de RH e das empresas de, poxa, se a minha empresa, eu estou vendo uma disparidade de gênero ali, eu vou tentar as vagas abertas, eu vou direcionar elas para mulheres, eu vou apoiar essa transformação da comunidade de mulheres na TI, trazendo isso. E mesmo que a sua empresa não tenha uma política de vagas afirmativas para mulheres, que ela possa, você, dentro do processo seletivo, ou você dentro de um RH, trazer essa mentalidade de buscar, se você recebeu ali alguns currículos masculinos, vamos avaliar, lógico que nós não estamos aqui querendo pôr um contra o outro, um contra a ponta, mas tentar direcionar para essa mentalidade, né, das mulheres na TI. Outro passo que eu acho bem legal e bem, assim, produtivo é a atuação como mentoria, né, de mentoria, que você, dentro da sua comunidade, que você já participa, ou dentro da sua própria empresa, na minha empresa, por exemplo, a gente tem vários setores, então, além da fábrica de software e de tecnologia, a gente tem outras vagas administrativas, ou vagas de serviços de BPO, que as pessoas, né, façam um serviço mais mecânico. Então, talvez, essas mulheres que estão em outros setores da sua própria empresa, por que não ajudá-las, né, assim, a migrar para a área de TI? Por que não ajudar as pessoas que você está dentro daquela comunidade, seja no WhatsApp, no Instagram? Por que não propor lá? Olha, eu estou oferecendo uma vaga, duas vagas de mentoria, para trazer um pouco da realidade da minha profissão. Então, eu hoje, como UX designer, eu tento construir, né, eu faço isso hoje na minha função de liderança, de mentorar as pessoas que são UX júnior, que estão sendo desenvolvidas dentro da minha empresa. Pessoas dentro da minha comunidade, por exemplo, dentro da comunidade de UX, a gente tem a Ladies Dead UX, então, às vezes, profissionais júnior que estão ali dentro da comunidade, e você fala, olha, eu estou participando de um projeto, você quer uma oportunidade de mentoria? Porque entre a pessoa que já está na área de tecnologia e a pessoa que não está, tem uma lacuna ali de insegurança, tem uma lacuna dos termos técnicos, que essa vivência, ela é obtida só na prática. Então, às vezes, você fazer uma mentoria, que seja você trabalhar compartilhando a sua tela, a pessoa já vai ter uma vivência ali do que que você faz e do que que aquela profissão faz, e vai trazer para ela um conforto ou uma visão ali diária, né, do dia a dia, do que que a profissão faz. E aí, como uma contribuição extra, que foi fruto de uma pesquisa, né, desse trabalho que eu já venho realizando, hoje eu sou embaixadora da TI na minha empresa, dentro do grupo de diversidade, que a minha empresa está implantando recentemente, então a gente ainda está construindo um movimento dentro da empresa. Uma das referências principais que eu encontrei foi o princípio de empoderamento das mulheres que a ONU desenvolveu. Então, aqui no Brasil, né, a gente tem a ONU Mulheres, a gente já tem dentro da ONU o setor ONU Mulheres, né, e no Brasil a ONU Mulheres, ela desenvolveu um material que são os sete princípios do empoderamento das mulheres. Esses princípios, ele tem um e-book que eu vou disponibilizar aqui para vocês, que a ONU fez um levantamento e uma pesquisa a nível mundial, e dentro dos pilares, né, de transformação da ONU, os princípios, o quinto pilar é o da igualdade de gênero. E dentro desse pilar, eles desenvolveram uma política que são esses sete princípios, em que eles criaram um material muito completo de sete passos para o empoderamento das mulheres dentro das empresas. Então, eles desenvolveram uma metodologia mesmo de sete passos, e dentro desses sete passos que eu trouxe aí, eles descrevem, em cada passo, as ações que você precisa promover dentro da sua empresa. Então, uma resumida bem, assim, bem prática mesmo, o princípio número um, né, a liderança promove a igualdade de gênero. A ideia é de que, se as lideranças tiverem essa consciência da igualdade de gênero, ela consegue promover dentro da empresa. Então, eu, dentro da liderança do setor de UX, eu, tendo essa mentalidade, eu consigo trazer políticas e trazer referências de igualdade de gênero. Mas o principal dessa liderança seria o CEO das empresas. Então, a ideia é trazer essa consciência para os CEOs das empresas, e a ONU disponibiliza um documento que você pode baixar dentro do site da ONU de referência, e trazer até o seu CEO ou até o RH, dependendo da organização da sua empresa, e pedir para ele assinar esse compromisso com a ONU. É um termo mesmo que ele pode assinar junto à ONU e submeter ao site da ONU e credenciar, validar a sua empresa, e aí você pode utilizar o selo da ONU, como uma empresa que apoia a equidade de gênero e o empoderamento das mulheres. Então, a partir do CEO tendo essa consciência, são os próximos, os próximos passos seguem aí, né? Então, o passo dois é a igualdade de oportunidades, inclusão e não discriminação, e isso está ligado, né, às práticas de RH, às práticas do dia a dia ali de vivência das equipes, e tem também, né, referenciado o passo a passo para chegar a esse item. O passo três é saúde, segurança e fim da violência, que entra num critério mais específico de atuação dentro das empresas. Então, está ligado às políticas de, por exemplo, licença maternidade, às políticas de prevenção ao assédio sexual, ao assédio moral, então, ter canais dentro da empresa, né, para estabelecer essa segurança e esse fim da violência para a mulher se sentir segura mesmo. É o quatro, né, educação e formação, é a empresa criar estruturas de educação e formação constante das mulheres e desenvolver as profissionais dentro das empresas. O cinco, desenvolvimento empresarial e práticas da cadeia de fornecedores e de marketing. Seria, né, a partir da estruturação estruturação da empresa, ela alinhar junto com o setor de marketing toda essa comunicação de apoio às mulheres, de termos, então, fazer essa formação mesmo com a equipe de marketing para criar essa consciência e utilizar, né, dentro desse próprio marketing, do próprio atendimento, divulgar, propagar que você é uma empresa que adota essas práticas de equidade de gênero e propagar em sua cadeia de seus fornecedores, seus clientes, trazendo, né, essa política. O seis, é liderança comunitária e envolvimento, então, hoje, você, vocês mulheres que estão aqui dentro do TDC, os coordenadores de trilha eram várias mulheres de empresas, né, você hoje, dentro da sua empresa, você tem uma liderança comunitária voltada para o empoderamento das mulheres na tecnologia? Não tem. O que é que você pode fazer? Você participando aqui dessa trilha, desse evento, entre outras palestrantes, vão falar, né, sobre as mulheres na TI, o que você pode trazer, o que você pode fazer dentro da sua empresa, se unir ao RH, cobrar das pessoas, criar um grupo dentro da sua empresa, das mulheres na TI, tentar fazer um diagnóstico, poxa, eu sou mulher na TI, eu sou dev aqui, o que é que a outra mulher da TI está fazendo para poder apoiar e incentivar esse movimento, né? E o sétimo pilar seria transparência, medição e relatórios, que essa lista, uma lista de sete passos a serem implementados, e o último é fazer uma medição de relatórios e uma transparência aqui sobre a implementação desses itens. E aí, passando esse checklist aqui do que você pode fazer na sua empresa, eu chego numa reflexão hoje, assim, que a intenção aqui era até depois trazer para a abertura, ou se vocês quiserem trazer nos comentários aqui, a intenção é deitar com a consciência tranquila de que uma levanta a outra. Pense no que você fez até agora e como se sente e o tanto que pode contribuir mais para isso. Então, trazendo aqui, gente, uma mentalidade de que, de que, poxa, hoje eu estou com a minha consciência tranquila de que eu estou sendo uma pessoa ativa na minha comunidade e de que uma mulher que conseguiu uma recolocação profissional, que conseguiu entrar na área de TI, seja pelo caminho comum, seja pela transição de carreira, e eu estou contribuindo para levantar outras mulheres, trazendo aqui, acessar aqui o chat aqui, a ação da Ana Carolina aqui, Ana, que trouxe aqui um comentário. Quem está iniciando na carreira, vamos nos conectar, poxa, vamos nos conectar todos, em todos os níveis, sabe? Quem está em transição de carreira precisa muito de apoio de quem já é sênior, de quem já é pleno. Não ter medo, sabe, de desenvolver ou de perder espaço para outros profissionais, trazendo, né, a bagagem, quanto mais bagagem você tem, mais responsabilidade você teria de contribuir com a sua comunidade e desenvolver outras pessoas. A Kelly trouxe aqui a comunidade Dev Girls de Maringá e aí é uma opção, assim, hoje, com o trabalho remoto, gente, a gente pode também abrir os horizontes, sabe? Hoje, a nossa área e o nosso tipo, dependendo aí do setor que você trabalha, você não precisa mais do local, mas, então, por que não entrar em comunidades a nível Brasil? Por que não fazer um intercâmbio entre comunidades? Olha, qual que é a realidade hoje do cenário aqui de Belo Horizonte? Qual que é a realidade do cenário de Maringá? Então, se aqui está sobrando vaga e está faltando profissional, poxa, é home office, vamos fazer esse intercâmbio, porque, às vezes, em Maringá está faltando vaga e está sobrando profissional. Então, exercer isso não só como uma parte do seu trabalho, mas como uma responsabilidade mesmo como pessoa. A Ana trouxe aqui, eu decidi entrar no mundo da tecnologia em janeiro, consegui entrar em um processo de formação e percebo quanto o mercado tenta sutilmente nos excluir do processo, tanto o seletivo quanto o de aprendizado, o que me fez seguir em frente e conseguir minha recolocação foi o apoio e inspiração de outras mulheres. Excelente, Ana. O meu objetivo aqui, gente, eu estou trazendo os comentários, não é só a minha visão, é uma construção coletiva isso que a gente está fazendo, de apoiar, estar junto com o processo de feminismo e a gente tem muito a caminhar. Então, isso que a Ana trouxe aqui é uma realidade, o próprio processo de formação que eu participei, ele era um processo de formação a nível público, de iniciativa pública da prefeitura da minha cidade. E eu consegui, com muito networking, era uma realidade, né, antes da pandemia, eu conseguia a muito custo uma oportunidade, uma colocação profissional numa turma que foram formadas quase 100 mulheres. eu já tinha, né, alguns passos à frente, que era uma formação de nível superior, nesse curso não foi exigido esse pré-requisito. Então, hoje, quando a gente tem muito curso online, a gente pensa, a mulher não consegue porque ela não quer, porque está tudo aí. A gente tem várias problemáticas, né, a gente tem o acesso à educação de nível superior, a gente tem, né, esse curso que eu fiz, tinham mulheres, né, de faixas etárias mais velhas, tinham mulheres, né, mães solos. Então, a realidade da mulher, ela é bem complexa, bem complexa. E a postura mesmo, nossa, das próprias profissionais hoje, é, olha, eu já estou aqui, eu sou da área da TI, eu sou deve, eu sou, eu sou péss, eu sou o que for. Até a própria linguagem, os termos técnicos da área, um dos requisitos aqui foi mandar a palestra para ajudar os intérpretes a falarem os termos técnicos. Por quê? Porque isso é o know-how da área, e isso sem a experiência de trabalho é muito difícil de você conseguir. Então, até que ponto eu estou sendo cordial com as pessoas, ou estou contratando pessoas que eu já quero que elas estejam preparadas, sem apoiá-las nessa formação, né, hoje aqui, deixa eu trazer aqui, ó, a Gislene, a Gislene entrou em Bom Dia, Gislene, a Gislene é uma pessoa da minha equipe, né, eu trabalho com ela, hoje a gente trabalha na Montreal Informática, que é uma empresa aqui de Belo Horizonte, e nós, juntas, né, participando desse processo de iniciativa pública, e que mais do que qualquer, gente, mentalidade de, ah, vamos pôr as mulheres na TI para ter mais mulheres, ou para trabalhar com mais mulheres, toda a iniciativa de empoderar essas mulheres dentro da TI é trazer renda para as mulheres, é colocar as mulheres num patamar de independência financeira, que é uma questão de política social mesmo, de tirar as mulheres de condição, né, de abuso ou de falta de independência para sustentar seu lar, sua família, e isso gera diversas problemáticas sociais mesmo. E, por último, eu trouxe aqui Mantendo a Janela Aberta, que é vamos manter, né, essa ponte aí do TDC, participar dentro do TDC, trazer, né, esse grupo aqui super legal de coordenador de trilhas e tudo, vamos, nós vamos fazer sempre a cada TDC um movimento ou colaborar ou participar de forma voluntária e qual reflexão nós estamos fazendo a cada dia, sabe, cada dia, quais ações que a gente está trazendo para contribuir para essa mudança aqui, né. Eu trouxe aqui, né, eu vou disponibilizar para vocês aqui no chat o link aqui, que são os materiais de referência, que são tanto a... essa apresentação com os links quanto a esse material que foi um material que eu trouxe de referência, que é essa cartilha da ONU, né, de princípio de empoderamento das mulheres. E aí, ela vem trazer, né, os sete passos, que foi aquele que eu passei para vocês, e ela traz os links para vocês baixarem o documento para o CEO da sua empresa assinar, então, você fazer, né, um compromisso aí da sua empresa com a causa de igualdade de gênero, e aqui vem os sete passos, as definições e como aplicar esses princípios. Então, tem toda a medição de princípio, o princípio na prática, então, foi desenvolvida pela ONU toda uma metodologia de aplicação da igualdade de gênero nas empresas. Então, talvez, nessa palestra, ou após o TDC, né, vocês possam trazer mesmo essa intenção de contribuir cada vez mais dentro da comunidade de vocês, dentro do meio social de vocês, da família de vocês, para poder uma estar sempre levantando a mão para a outra. Eu agradeço aqui, se alguém tiver alguma coisa, alguma dúvida, quiser mandar no chat, a gente está chegando no final, né, dessa palestra. Agradeço o espaço, e sigo, né, como uma semente do projeto que eu participei, tentando dissipar e espalhar cada vez mais essa consciência de que é uma questão necessária mesmo, essa inclusão das mulheres na TI, e esse olhar cuidadoso e reflexivo de cada um de nós e das empresas como um todo, né. se vocês quiserem colocar, né, o Diego colocou aqui o LinkedIn, a Kelly também colocou o LinkedIn aqui, eu agradeço a oportunidade, o TDC, os coordenadores de trilha, toda a equipe, e é isso, assim. E é isso, assim.